Legenda Adriana Zanotto Plaquete, ação! Humanos, meus queridos humanos, por que me machucam tanto? Tanto que eu vivo sem vocês, mas vocês não vivem sem mim. Qual é a cor da água? A cor daqui da represa é tipo marrom, porque a do lodo que tem debaixo, lodo. Mas a cor da água mesmo é transparente. A cor é uma característica da água que pode fornecer ao observador importantes indícios de fenômenos naturais, lavagem do solo pelas enxurradas, por exemplo, ou da agressão antrópica, ou seja, a proliferação de algas devido ao lançamento de esgotos em lagos ou reservatórios. Dependendo da sua intensidade, pode interferir na medição da transparência e da turbidez. Eu fui lá com os meus amigos também e eu nadei, só que aí depois no outro dia deu um problema e apareceu várias bolinhas na minha pele e eu acho que foi por causa da poluição da água, por causa que nunca tinha dado isso, sabe? Se fosse limpo, eu acho que seria bem mais bonito, várias pessoas eu acho que iam mais lá, sabe? Porque ela é um lugar que é bonito, mas como eu falei, eu acho que se as pessoas moradoras de lá tivessem saneamento básico, a água seria bem mais melhor. Tem vários tipos de água e fica meio que essa pergunta, qual é a cor da água? Porque eu vejo, tipo, na minha casa, a água é branca, aí nas ruas você pode ver transparente. É muito complicado essa pergunta. O planeta se chama Terra, porém, 70% sou eu que estou presente. Sim, a água. Aquela água que está na sua comida, na sua roupa, na sua bebida, nas brincadeiras, na sua higiene. Aqui embaixo de mim, há musgos e lama. Junto com a poluição do esgoto, a minha cor aqui é marrom. Enfim, humanos, vocês não podem negar que eu estou em todo lugar. Porém, vocês não estão colaborando comigo. Mas quero que saibam que eu sei que eu consigo viver sem vocês. E vocês não conseguem viver sem mim. Use a água com consciência. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto